Olá pessoal, a gente vai mostrar agora aqui, ó, esse aqui é um dos presentes que eu falei no vídeo anterior, né, que nós estamos fazendo, na verdade são dois, ó, nós estamos fazendo para mandar para duas colegas aí lá de Campinas. É, e o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó, retrata e ilustra uma paisagem que nós temos aqui na nossa cidade turística, muito famosa, e que inclusive está no Guinness Book como o maior moles do mundo. Aí você me pergunta, o que é moles, Miro? Bom, a gente vai botar algumas fotos aí para vocês darem uma olhada. Essa, é, vocês estão vendo isso aí, ó, isso aí a gente chama de moles da barra aqui da nossa cidade. São duas, é, barreiras de pedras que protegem a entrada do porto aqui da nossa cidade. Sem esses moles aí, ó, fatalmente nenhum porto nem a cidade mais existiria. Esses moles ali, eles, essas barreiras de pedras, protegem a nossa cidade. Bom, voltando aqui, pessoal, ó, vocês viram ali, né, que tem umas, o que a gente chama de vagonetas nesses moles, que leva o pessoal, o turista, lá na ponta dos moles. É, vamos deixar um link também de um vídeo que nós fizemos, num passeio de vagoneta, que fomos até o final lá dos moles, que é bem legal para vocês verem. Bem, então a gente está ilustrando essa paisagem aí, na verdade, que é as vagonetas e um pedaço dos trilhos, né. Mais ou menos parecido com, com aquela paisagem que nós mostramos aí para vocês, aquelas fotos. As vagonetas aqui, o pessoal usa vagonetas bem coloridas mesmo. Não é uma cópia fiel, né, mas é um pedaço do cartão postal aqui da nossa cidade. Olha aqui, ó, pedrinhas, a vagoneta pode ser tirada dos trilhos. E a vela, isso aqui a gente chama de vela, aqui na nossa cidade, ó. Que é a vela que faz com que a vagoneta se desloque até a ponta dos moles lá e volte. E aí você pode me perguntar assim, como é que a vagoneta vai voltar se o vento empurra para lá? Quer dizer, o vento empurrando para lá, ela vai naquele sentido. E depois para voltar? Pessoal, para voltar, grande parte do trajeto, os vagoneteiros, eles empurram a vagoneta. Eles sentam aqui, ó, e vão empurrando com os pés nos trilhos, para levar o turista de volta para a outra ponta. Quando o vento, ele vira, aí a vagoneta vem tranquilamente, que aí o maço faz isso aqui, ó. Vira também, quer dizer que aí é como um barco, né, a vela. Um pouquinho mais complicado, porque, na verdade, só tem uma vela nessa vagoneta. A gente está fazendo duas, para mandar para essas duas colegas nossas que moram lá em Campinas, um pouquinho, um cartão postal aqui da nossa cidade. Tá bom, pessoal? A gente vai vir, logicamente, em outros vídeos, mostrando alguns outros presentes que nós estamos fazendo aqui na nossa oficina, para mandar para os nossos amigos. Infelizmente, a gente não vai poder mandar para todos, né, mas, para alguns a gente vai conseguir mandar. Um grande abraço, valeu!